A vida segue por caminhos complexos, rumos diversos, tramas do universo E é por isso mesmo que sempre que eu posso eu verso Às vezes me perco porque me despeço, já chegou a hora, sempre me despeço quando tenho que ir embora Geolocalização dispersa, perdi uma peça desse Quebra-cabeça, isso é ruim a peça, não quero que aconteça Agora espero não devaluar, quando sua subjetividade me julgar Deixa funcionar o córtex, ainda que você não saia do lugar Pega essa ideia, multiplica e vamos aplicar Visão crítica, sessão analítica Ela diz que não é doença, mas ficou raquítica É que o preço do pão tem a ver com a política Eu, no entanto, vivo só no boom bap, step by step Quem foi que falou que eu não nasci pro rap? Fiz o beat, fiz a rima e vou fazer o clipe Sigo se ampliando pra fazer meu hip hop Som acumulando dentro do meu laptop Sonho é que eu estava na América Latina Seguindo a minha sina Nada me acordava, nem o som das buzinas Podendo aparecer, pero a cada amanecer Você tem a oportunidade de fazer algo para fazer e deixar aparecer Essa é a luz em ti Se eu ainda estou aqui, não é por magia Cinnamon skin and a fruity booty So fresh and so clean and twice as moody Lucky like I'm looking at a black fat pussycat Wait, am I foolish or am I suddenly spitting in English? Lavender scent, maybe lo-fi Getting me high like the loonies I got five on it Who the cap fit? Let them wear it Strawberry feels work Never meant to be forever Blueberry feels like You're getting no clever Don't you ever, ever say never You can be proud, but don't be prude I'm not trying to be rude But we ain't got time for this interlude